Bom dia, bom dia, pode entrar já, ó. Bom dia, bom dia, gente. Um abraço pra todo mundo no coração. Hoje é funcional inicial. Você vai iniciar tudo, então? É isso? Já que ele já veio, vai iniciar tudo com ele, tá, gente? Só prestar atenção. Vou soltar a música, só por soltar. E depois eu quero falar pra vocês sobre duas dicas. Uma delas é beber água, forma de beber água. E a outra, a questão do tempo do emagrecimento, mais ou menos, de cada um. Certo? Vou fazer... Ó, Kleber. Vou fazer o aquecimento de vocês. Ai, a blusa tá travando. Só o aquecimento, isso. Vou fazer primeiro o aquecimento nosso. 10 minutinhos rapidinho, de leve, sem muita loucura, mentira. Vai ter bastante loucura. Vamos fazer a ginástica, vamos só dar uma quesitinha, tá? Balança. Tá firme, mas já começou a dar uma espessadinha. Não vai não, meu irmão. É, parece que não vai não. Parece que vai ficar caliente já já. Ó, olha pra um lado e pro outro. E um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, pra baixo. Um. Então vai dar tempo, eu tô sentindo, viu, nas minhas galelinhas. Vai, é assim. Ó, isso. Vai, um. Isso, mexe. Pra soltar. E às vezes tem ó, de ladinho assim. Vai, vai, volta. Vou pegar já os cabelinhos. Aí, volta. Feche o olho. Que dentro você, mas... Troca de lado, pai. Mas é bom. Rota pro outro. Aí, roda o ombro. Dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, dois. Mais um. Dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, sete, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, dois. De novo. Um, dois, três. Puxa o braço, vem firma. Sete, oito. Roda. Roda. Mais um pouco. Roda. Troca de lado. Roda. Ô, Xô. Hoje eu fiz isso em roda, que é o negócio. Mas, tem você que fazer uma macuva pra gente. Olha, o que que é isso? Vai. Roda. Aí. Troca de lado. Roda. Roda. Parou. E roda. Roda o punho Roda pra trás Vai Só o punho, sem braço Troca de lado Abre a mãozinha Roda pra frente Roda Roda, roda Abre 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 Isso Respira Vamos Abre Vamos Vai Olha Abre E aí, meu Deus, ele é só que eu fiz um som, todo mundo atrás de mim, tá bom? Ele sumiu e vesteu! É, eu não sei, ele é que me dá soltura! Eu não sei lá! 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 Aí! Subiu! Respira fundo! Esticou! Focou! Bão! Aí! Balança! Só uma vestidinha, ó! Também! Aquele buraquinho ali, ó! Tem um olhão nesta! Ai, ai! Balance um pouco assim, ó! Olha que blusa linda, gente! É de um pessoal lá de Garacicuíba! Estou fazendo parceria! Em breve vou fazer umas camisetas pra vocês também! Olha só! Garacicuíba! Marceria, ó! Que beleza! Só que me pergunte o nome da amiga que me deu! Eu não lembro! Ai, que óbvio, cara! Mas eu vou ver ela de cadeira! Desculpa, eu esqueci, tá? Espeça! Mas eu posso esquecer o nome da maçã dinadora! Dá uma manachara do professor! Sacanagem! Boa! 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 Desculpa, não! Aqui, olha! Tem que ser super óbvio pra... Segura a bronca! Não delas! É do resto! 1, 2, 1... Desculpa! Da mesma ideia é quadrú' Enfato! Sem... Segura! Trifo... Nossa, ar. 1, 2, 3, 4. Basta mensagem da menina! Erra! Erra como... Bira lá nas costas... Viu na orelha... Segura! Fala! Chuta a perninha, um, vai, muito gostosa, precisa é uma delícia, um olhinho, vai, sete, oito, sobe, vira o bloco, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, vai, um, olha pra frente, dois, chuta na frente, vai. Só mais um minutinho, segura aqui nesse um minutinho, isso, ai, ai, só pra frente embaixo, o donozeiro, dá aquele só aqui, vai, tem que dar os bolinhos, já, já nem conheceu, eu já tô sentindo do outro, é só um minutinho, vai, continua, abre, Deixa eu pular, só tudo, chuta, eu quero que você possa ter um minutinho, pelo menos, vai, só tem que dar o exercício, aperta de novo, vamos lá, Um minutinho, segura, vai, cinco, aí, só respira, chama o professor, que agora é com ele, agora, agora, já tá todo mundo quente, Não consigo mais trabalhar, agora, só vou ser aluno, Tô, dois, dez minutos, aham, tô dez minutos, Vai tirar roupa, dona Sebastiana, vamos tirar roupa, poxa. Bom dia, bom dia, eu não falei bom dia, hein? Ó, aqui também, ó, tem 17 mil pessoas aqui, ó, ô, Cleber, manda um bom dia aqui pra nós de novo. Bom dia, bom dia! É isso aí, poxa vida, né? Eu vou interpretando tudo aqui, bora lá. Bora lá? Eu vou fazer também, tá? Pernas afastadas. Cada um dentro do seu limite, vai começar com os agachamentos normais, toda vez que vocês agacharem, vocês vão assoprar, tá? Então, olha só, assoprou, respirou, tá? Se precisar, põe a mão na perna, não precisa agachar muito, assoprou, respirou, assoprou, respirou. Tenta seguir essa sequência, ó, assoprou, respirou, assoprou, respirou. Ai, que delícia, eu quero fazer isso. Gente, dá pra fazer baixinho, dá pra fazer alto, tô indo. Tá valendo, agachou, puxou, lateral a perna, agacha, joelho, isso, levanta. Um, dois, três e um, bora, isso, perna sempre afastada, ok? Isso! Pronto. Pronto. Olha lá, ó. Joelho, cotovelos, depois lateral. Agacha, joelho, cotovelos, lateral. Joelho, lateral. Bora, vem. Bora, tá passada, vem, tá já, vem, vem. Ó. 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 Dá pra contar até tempo, ó. Bora, gente. Corritinha estacionária. Ó. Ó, a ilhação. Se não der, pode ser só aqui, ó, tá, não posso, Mário, ó, tá bom, ó, só aqui, ó, quem não pode, tá, ó, tá, ó lá, tá, eu não posso nem lixo, ó, mas quem pode vai, e ó lá, meia ponta, tá, toco o campanha lá no bumbum, não, para, tira assim, tá, tá muito bonitinha, ó, quando vocês andam, tem que fazer essa respiração também, ó, não, 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 não Agora vamos de esquerda. Quer dizer, fui de direita, fui de esquerda e fui de direita. Agachou, puxou, chutou. Assopra, respira, assopra, respira, assopra, respira. Vou marcar o tempo pra ver. Preparem, um minuto. Agacha, joelho de esquerda, lateral. 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 1, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 3, dejo. Oi, Leilinha! Um minuto e três! Vamos continuar com aquele exercício. Agora nós trazemos o papel de fundo para escoxar a mão também. Prepare, trabalhei! Escoxando a mão agora! Escoxando a mão! Escoxando a mão! Escoxando a mão! Vamos ficar com a mão no meu bem! Está ótimo, meu bem! Vamos lá! Vamos dançar! Vamos tirar esse fio! Vamos, vamos, vamos! Vamos como eu moro! Escoxando a mão na cabeça! Vamos, vamos! Escoxando a mão na cabeça! Escoxando a mão no meu bem! No ombro not roster! Escoxando a mão no meu bem! E aí, Maru, tá cansando, mano? Ainda não, ainda não! Um minuto! Bora lá, gente! Vamos respirar um pouco. Tá segurando. Agora percebe que tá cansando. Pô, eu tô no mar aqui, Brin. Apagou. Pau, não dá mão, mano. Para. Vira a palma da mão. Palma da mão para baixo. Para baixo. Palma da mão para cima. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Porta, parece que tem dois, não fica bem fofo. Baixo. Aê! Osso, vem com a articulação. As pernas estão afastadas. Só vão poder pular a perna. Ó! Uma mão meio para o quadril e girou o máximo de pode. Olha o meu pé lá, ó. Olha só o calcanhar no chão. Ó! O que que é acontecer? É isso aí. O pé é pro pão. Olha o braço do na friquezinha. Machuco! Jóia! Prepare! Um! Neuzinha chegou! Bom dia, Neuzinha! Dois! Três! Vamos lá! E embaixo! Bom dia! Cinco! Olha lá atrás! Seis! Sete! Continua! Oito! Bora, gente! Trabalha bem a cintura! Continua! Continua! O pé sai do chão e fica só o calmeiro! Acho que a música acabou. Olha aí! É, a música acabou. Continua! Vira mesmo! Bate mais o que puder na rotação. Trabalhando a respiração. Vai, continua! Vai, bosta a peso, poxa! Virem! E aí, pai! Aê! Jóia! Continua aí, gente! 45 segundos. Passinho, passinho, passinho. Levantando a mão. Ponta de pé! Vamos lá! Temos de pontinha de pé! Trabalha na respiração. Bem. Encolhe o abdômen. Muito bem! Pontinha, pontinha, pontinha. Segura! 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 Foi abaixando devagarzinho. É! Abaixou o braço. Um pouco tempo de rotação. Tudo já é aí? Hã? Tudo tranquilo? Bora, gente! Pocou a mão no chão. Pocou o braço em cima. Pocou a mão no chão. Pocou o braço em cima. Prepare! Pocou a mão no chão. Pocou o braço. E um, dois, três, quatro. Bora lá! Um, dois, três, dois. Que bom! Vamos lá, né, também! Vamos levar o braço em cima. Pocou o braço está indo lá. Bora lá! Esse, tem de rodando pra frente. Sempre dando pra frente. Rodando pra frente. Rodando pra frente. Vai! Tem que acordar! Tem que acordar! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! Vamos, gente! Para, para, para! Sobe a mão no chão. As pernas vai afastar! Respire! Sobe o ar! Respire! E sobe no ar Aê Legal, muito bem Parabéns, a nossa coisinha A nossa coisinha Comecei Calamento cronômico Preste atenção Quando eu bater palma Vai fazer um agachamento Se eu fizer duas vezes Um, dois Certo? Uma palma, um agachamento Uma palma, um agachamento Duas palmas, dois agachamentos Prepare Vai fazer um agachamento Vai fazer um agachamento Vai na mão, vai, gente Prepare Uma palma De volta E vamos lá Vamos lá Um, dois Um, dois Volta para a corredinha Vamos lá Um, dois Um, dois E volta para a corredinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma palma Aê Isso Cadê o avô? Tá aqui O coração tá rio, né? Tá Maravilhoso Fala Fala Seus Azeí Bora Que mulher Levanta o braço Vai Vai Não tá equilibrado não Tô vendo que tá equilibrado Só apertar o cu e a barriga Aí equilibra Ó lá Viu? Aê Apertou ou parou? O que que é uma bunda apertada E uma barriga apertada? Te trava na vida Mostra você, tá tudo solto, ó Ó, tudo solto, ó Tá tudo travado, ó Gente, é uma barata Aperta a barriga e o bunda Trava mesmo Trava isso Aê, espagadinho Vem e pé Vem e o braço Descresce, descresce 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 Póli, póli Travada em agilização Ae... Deu que dava de despedir, entendeu? Deu! Botar no braço... Passou nos pernas ali. Aprende que a perna já abaixou um pouquinho já, não abaixou? Bota dez para nove já, hein? Ó... Vai, já... Tirou... Ok? Não, ó... Pra quem não puder... A gente vai dar uma opção... A gente vai dar uma opção... A pessoa vai tentar fazer isso aqui... Vai tentar dar um passo lá na frente... Quem não puder, tá? Vai agachar... Vai despedindo para trás... Quem não pode, então... Vai despedindo para trás... Agachar... Bate, pô... E andando para trás... Então, passão... Vem andando para trás... Para! Para que puderem... Então, pô... Avançado... Então, tá? Oito para trás... Alô... Oito para trás... Salto... Doito para trás... Quem não consegue dar um salto muito grande... Dá um salto muito menor... Mas, se a pessoa quiser saltar... E não consegue ir muito longe... Salta pertinho... E dá um passinho para trás... Salta pertinho... Salta pertinho... Mas, quem puder... Um... De volta... Quem puder... Um... Quem puder... Se prepare... Vai, hein... Prepare... Trabalhei... Um... Dois... Um... Para trás... Um... Um... Dois... Para trás... Um... Dois... Para trás... Sempre com a ponta do certo... Sempre com a ponta do certo... Vamos lá... Vamos lá... Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai... Vai, vai... Não vai... Não vai mais... 50 segundinhas essa brincadeira! Graças a Deus! Olha! Vem, gente! Vamos ver, hein? Assim! Olha lá! Descente! Descente essa brincadeira! Coloque a mão atrás! E devagarzinho! O bom é que você que está em casa senta no sofá, né, querida? As pernas estão afastadas! As pernas estão afastadas! Colocou o bolo lá para trás! Vai retornar devagarzinho até a frente agora! Com a mão atrás! A mão está sempre atrás agora! Então foi lá para trás! Um! Fica! Um! Dois! Três! Venho para frente! Lá embaixo, o máximo que pode! Um! Dois! Volta! Vamos lá! Está valendo aí! Vamos alongar bastante! A parte posterior da coxa! A coluna! É dois e dois! Dois para lá e dois para trás! Isso! Dois para trás! Dois para frente! Dois para trás! Quem tiver tontura, faz só a parte de cima aqui. Muito bom! Eu gostei. Esse é bom. Deu, pessoal? Deu? Deu, pessoal. Deu. Cochonete. Cochonete. Olha o comercial aí, tá? Cochonete. Cochonete. Clique no comercial aí depois, tá? Botão do meio, clica que ainda vai fechar a aula de vocês aí. Enquanto a gente se arruma, muito importante, clica na propaganda, deixa lá numa aba. Botão do meio, vai abrir lá no cantinho. Tá certo? Vamos lá! Olha que música linda! Fica aqui, hein! Olha que linda, adoro! A Deli! Eu vou chamar a Deli na próxima reunião. Olha que linda, adoro! A Deli! Eu vou chamar a Deli na próxima reunião. Todo mundo deitado! Deita aí também! Deita! Mãos do lado do corpo! Aí! Vou mostrar pra vocês aí. Traz as duas perninhas o máximo que pode, próximo do bumbum. Estica as duas pernas lá pra cima. Afasta! E vai descer a perna onde pode. Eu vou mostrar. Quando subir, puxa ela pra você. Ó! Igual! Puxa o máximo que pode pra vocês. Subiu! Prepara! Tá valendo! Peras bem esticadas, gente! Tentem esticar o máximo que puder. Tira a cabeça do chão ou não? Não! Quem puder, pode tirar a cabeça do chão. Podem ficar com a cabeça também no chão. Eu prefiro com a cabeça do chão. Eu preciso é que vocês tenham a perna bem estendida. A perna é mais fácil, né? Espira! É mais fácil aqui, tá? Vamos lá! Quem puder, vem bem perto do chão. Quem não pode, fica em cima. Quem puder, vai até o chão com essa perna. Ah, sopra! Quando a perna tá na parte de cima, vocês precisam tentar tirar o quadril do chão. Isso, Mário! Vamos lá! Cuidado com a coluna. Gruda essa coluna no chão. Veja a perna de ver lá embaixo. Força cervical, ó. Cuidado com isso aqui que tava errado. Vai! Esse eu gosto. É linha de pilates. É a linha do pilates. Isso mesmo. Precisa sim, senhora. Só tem esse. Aí a gente vai reclamar, ou você reclamar? Aê! Muito bom! Uau, 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 hein? Uau, uau, uau! Às vezes o tempo corre um pouquinho. Vocês vão fazer... Vocês podem! Cansou vara. Tá? Muito bom! Vai tá todo aqui dentro. Olha, ó. Vou puxar uma perna de novo pra vocês lá em cima. Olha o que nós vamos fazer agora. Trouxe a pé. Tirou o quadril do chão. Volta. Vai descer e faz o inverso. O inverso agora, ó. Puxa. Subiu. Abriu. Faz o inverso, gente. Dois. Isso. Preparem. Prepare. É o inverso agora. Estaria aqui, tá certo? Estaria aqui, tá certo? Tudo bem? Falei, irmão! Puxou! Isso! Vira. Sobra. Desce. 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 Se flexionar o pé, fica mais fácil. É. Trabalhe a respiração... É normal, dona Sebastián, nós também. É seu exercício. Pode ir. Trabalhe a respiração. Quem puder, desce o máximo que pode... Respiram. Eram quatro... Quem foi, mano. Respiram. Não sentindo o abdômen! Estão sentindo as pernas? Aê! Muito bom! Relaxa! 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 Estica tudo! Estica aí as pernas! Estica aí as pernas! Estica aí as pernas para trás! Nós vamos fazer a flexão! Estica na perna! Tocando a mão lá! Tocando lá! É uma perna só! Quem não puder aqui só isso! Ah, eu vou fazer só isso! Quem não puder aqui só isso! Vai descer! Vai fazer isso! Quem puder! Um exercício grande para a vida não me dói mais do que as pequenas! Um e-pé não tem nada! É uma perna só! Só a esquerda! Vamos fazer só a esquerda! Preparem! Um e-pé vai! 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 Três! Isso aí! Braços sempre lá para trás! Chegando! Sempre volta lá atrás! Os dois braços tocam a perna! Isso! 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 Só uma perna! Isso! Bora, 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 bora que você consiga! Aê! Cara, bola! Aê! Tá bom? Foram 40 segundinhos! Vamos trocar a perna agora, gente! Vai fazer um lado e depois o outro, vai! Vamos trocar! Um e-pé vai! Três! Dez! Cinco! Seis! Um e-pé! Sete! Um e-pé! É respirar o dano! Oito! Dois braços para trás! Dez! Nove! Sempre o dois braços para trás! Dez! Gente, só foram 10, eu tô morto. Bora, porque só falta 10 minutos. Pode ir, que essa aula é pra criança também, tá? Criança pode fazer, adulto pode fazer, todo mundo pode fazer. Até mais adulto pode fazer, Ana. Exato, é abdômen puro, dona Sebastião. Vamos lá. Quatro apoios. Quatro apoios, gente. Quatro apoios. Ó, eu vou dizer uma coisa, o Mário vai repetindo aí, tá, Mário? Eu não recomendo que colocarem a mão em pé de ponchonete de espuma. Esses ponchonetes de espuma. Esses ponchonetes de espuma, quando a gente apoia a mão, Força muito mais do cunho, se a mão estiver no chão. É, colchonete de espuma, gente. Força muito mais do cunho, como se estivesse no chão, entendeu? Se vocês puderem arrumar um colchonete desse estilo aqui, melhor, ou o tapetinho, ou a toalha, que é duro, de EVA. Esse é menos problema. Eu vou arrumar mais esse aqui pra gente, do ano retrasado, que a gente não monte, tá? Então eu recomendo colocar a mão fora, tá? Até põe a mão fora, quem tá com o colchão fofo é melhor. É, põe a toalha do da Sebastiana no chão e põe a mão no chão. Ó, tá? Então vamos lá. Pernas fechadinhas e bem coladas... Pernas fechadinhas e bem coladas... Pernas fechadinhas e bem coladas uma na outra. Vamos parar... Vai parar e vai ficar olhando pra frente... Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso. Aperta o bumbum, ó. Trava esse bumbum. Tipo, pai, eu quero ir no banheiro e não posso. Tô a dez quilômetros longe da minha casa, só faço em casa. Segura aqui. Vai voltar. Quem não pode, a gente só fica um pouquinho e volta. Quem pode, vai ficar lá na frente. Ó, ou aqui, ou aqui. Volta, vem aqui. Volta, vem aqui. Volta, vem aqui e volta. Cada um na sua, devagar. Preparou? Trabalhei. Tem que bater o quadril baixo, hein? Dois, dois, três, quatro, ó. Só a perna, ó. Cinco... Seis... Sete... Oito... Um... Dois... Esse eu nunca fiz, gente. Quatro. Eu adorei. Um... Seis... Sete... Ai... Um... Seis... Um deuses quatro, eu en healthier! Você pode ficar só parado que você tem. Você também… Tá com like um ruim? Bro謝 a bola. Em todo o joelho, vai embora. Ombro e joelhos doloridos? Não faz nada, não, fica calminho. Aêêêêêê! Relaxou. Pasou, 55, 05,45, gente... Eu roubei, roubei com alegria, joga atrás, três, quatro, cinco, seis, olha aí, olha aí a regulação, quem não pode colocar só o pedido dele no chão, quem não pode nem coloca, só o movimento do corpo um pouquinho para trás, levantem, joguem a cabeça para trás. Não tem demais de ver, não faz, tá gente, só o que vocês conseguem, cada um no seu limite, tá? Vamos retornando devagarzinho, vamos agora com as pernas afastadas, faça tua perna, um pouco de frente para vocês, tá? Perna afastada, é só isso, olha que beleza, é fácil, é difícil, perna afastada, ó, prepare, tá aqui embaixo, vai, não desce tudo mais rápido, ó, põe, 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 cuidado, respira, assopra, respira, assopra, joga o pavio o máximo que puderem lá pra cima, respira, isso, vai trabalhar a musculatura geral, inclusive do punho, e da coluna, sopra, tentem manter a perna estendida, tá? O máximo que puderem esticada, deitem de barriga pra cima, pode fazer mais devagar, e repartir, um pouco acelerado, respira, foca a mão rbei, tenta tirar o rosto no chão e põe, respira, respira, ae, cansa de segundinho, gente. Ó, não tô reclamando hoje, por quê? Eu descansei ontem, tomei um baraná, né? Não, tomei café só hoje. Olha lá, E um restinho de Whey Protein que acabou! Dois, três... Ficando, amor, Ivan! O braço está esticado, a mão que está no chão, o braço fica bem estendido, tá? O braço está bem estendido, empurrando o chão. Estamos dobrando. Estamos com ele bem estendido. Ficando ao lado. Ficando ao lado. O braço bem estendido está com ela no chão. Ficando ao lado. Ficando ao lado. O último exercício. Aí o Mario vai fazer um alugamento para vocês. Estamos com as pernas afastadas. Vou fazer. Vamos lá! Fechou as pernas. Calma, assista. Está tudo aqui na minha cabecinha. Fechou a perna. Volta de joelho! Foi até o chão. Volta de joelho! Estou com a perna afastada. Perna afastada. Fechou. Desceu. Desceu. Aqui. Por aqui, tá, gente? Tirou o joelho, abriu as pernas. Tirou o joelho, abriu as pernas. Vamos lá! Fechou. Desceu. Desceu. Subiu com o joelho apoiado. Tirou o joelho do chão. Abriu. Abriu. Está valendo, gente? Ainda. Devagarzinho. Ai, ferrei. Abriu, abriu. Fechou, fechou. Isso! Subiu. Tigão. Abriu, abriu. Tigão. Observem bem a descida. Pôr com os braços. Desceu. Desceu, rapidinho. Desceu. Desceu. Maria, subiu, abriu, abriu, fechou, subiu, abriu, abriu, fechou, fechou, desceu, subiu, abre, abre, fechou, desceu. Gente, cruzei os dedos da mão, vamos soltar um pouquinho, só pra relaxar o punho, tá? Muda, vira o outro lado lá, e o Mario agora vai fazer um relaxamento, né Mario? Pode sentar aí então assim, só pra alongar um pouco mesmo, mas no outro estilo, tá? Segura a passada bem a perna, sobe o braço, queixo no peito, joga o tronco lá pra frente e olha lá pra cima. Respira, assopra, sobe a mão, respira, assopra, mais uma, assopra. Aí, voltou, deixa a mão lá atrás, uma só, estica a outra, foi lá embaixo. Pega lá na perna, puxa, isso, segura, aí subiu, bota o braço pra trás de novo, sobe o outro, estica, segura. Aí subiu, só pra relaxar a coxa que ele mexeu, puxa ela atrás, engancha bem aqui ó, atrás do pé, vai um pouquinho lá pra trás. Até onde der, tá? Se der pra deitar, olha, pode deitar. Fala virada, tá? Aperta o quadril. Aí tá vendo essa perna que tá aqui? Sobe. Isso, deixa ela assim. É isso aí. Joga os dois braços lá atrás, respira um pouquinho. Assopra. Isso, de novo. Agora vocês vão virar o tronco pra perna que tá dobrada, mas estica ela. Vira pra poder subir. Aí troca de lado. Quem não deitou? Quem não deitou tá lindo, sentiu o alongamento igual. E sentiu um negócio aqui? Tá lindo. Vai lá, troca de perna. Desce. Vai até onde der. Tá ótimo. A gente sente subindo e endurecendo, né menino do negócio? É. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aí atrás? É mano? Tá bom, tá bom. Puxa aqui a caidrinha abaixo. Olha lá, subiu a outra perna. Joga o braço lá atrás. Não deixa a coluna sair. Força aí, respira. Ai, assopra. Só mais uma. Estica a perna de novo. Sobe lá nela. Juntou as duas. Tá acabando, hein? Respirou. Foi lá embaixo. De novo, subiu. Respira. Foi lá embaixo. Mais uma. Vai. A última. Fica lá embaixo agora. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais duas. Respira. Assoprou. E de novo. Subiu. Vamos virar pra ficar de pé. Aí. Apoia a perna direita e depois da esquerda já. Deixa flexionado assim, ó. Joga a mão lá pra trás. Pode parar aqui. Segura aí. Aí nós vamos só mexer com a cabeça. Olha pra cima. Olha pra baixo. Lá no umbigo. Olha pra cima. Olha pra baixo. Puxa. Olha pra cima. Olha pra baixo. Empurra. Puxa o chão. De novo. E a última. Puxa. Aí. Subiu. Sobe a cabeça. Sobe o tronco. Respira fundo lá em cima. Entrelaça o dedo. Joga pro lado. Olha lá no pé direito. Aperta o bumbum. Respira. Olha pra cima. E voltou. Soltou o braço. Troca de lado, ó. Respira. Estica. Olha pra baixo primeiro. Olha pra cima. Aí. Voltou. Juntou uma perna. Juntou a outra. Respira. Solta. De novo. Mais duas. Segurou. Namastê. Ai, me deu até uma tontura. Voltei. Muito bem. Gente, ó. O que eu quero falar da água. Quando vocês estão olhando o pessoal aí. Deixa eu só dar. Ficou ruim esse... Peraí. Deita ali, dona Cristina. Enquanto eu vou fazer uma massagem na Cristina, eu vou falar pra vocês uma coisa muito séria. Aqui, ó. Deita aqui. Retinho assim, ó. Desce mais, desce mais. Cabeça virada pra cá. Gente, o que eu quero falar hoje é sobre a água. A água, gente, é um negócio muito sério, tá? E muita gente acha que tem que tomar dois litros de água de uma vez. Não é assim. Ou, ai, vou lá tomar meio litro de água de uma vez. Também não é assim. Vocês tem que tomar sete goles de água por hora. A cada hora. Bom dia, tchau, tchau. A cada hora. Cada hora que vocês tomarem sete goles d'água, dá 200 ml. Tchau. Tchau, Cris. Tchau, Maria. Obrigado, Eva. Tchau. Tchau, bom dia, bom dia. Pra você também. Esses sete goles, eles vão fazer com que os seus rins trabalhem de forma mais calma. Porque se você se enche de água de uma vez, você sobrecarrega o rim. Pra que fazer isso? Então, se você começar às sete horas da manhã e até às quatro da tarde fazendo isso de hora em hora, você vai ter uma sensação de hidratação muito mais contínua, muito melhor. E o seu rim vai trabalhar de forma mais calma. Então, tipo, acorda às sete da manhã, toma sete golinhos de água, aí às oito, até às quatro. Passou das quatro, não faz mais isso não, tá? Vocês vão ficar fazendo xixi a noite inteira. E a noite é pra dormir, não é pra mijar. Beijo, até amanhã. Certo? Vamos instalar, Cris. Vira. Assopra. Vira. Tá certo, Diogo? Vira. Assopra. Troca de lado. Vira. Assopra. 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 Isso. É isso mesmo. Agora você vai respirar e ficar sem ar. Vai, respira. Assopra. Deixa a boca aberta. Isso. Deixa aberta. Aí. É difícil. Deixa aberta. É complicado porque tem que aprender na respiração. Como eu nunca fiz nela, mais pra prender vai soltar mais. É que mais que dói, Cris? É assim. Eu tô sentindo mais inchadinha aqui. Então, gente... Mas foi hoje. Acho que eu dormi de mal dia. Não, senhora. A senhora andou demais ontem. Tá? Só que tava uma chuva louca. Ela tava pra cima e pra baixo andando. Me mandando mensagem. Jesus Cristo é esse? É a Juju com a minha dona Juju. Dona Juju. A dona Juju bota todo mundo pra trabalhar. Tá certa ela. Eu preocupada com ela. Mas, gente, é muito sério esse negócio da água. Muita gente tá me perguntando. Mário, eu tenho que tomar dois. Um litro e meio, dois. Ó. Até um metro e... Até um metro e sessenta de altura, um litro e meio de água por dia. Acima de um metro e sessenta e cinco, vamos dizer assim. Você pode... Tá, tá. De um metro e setenta pra cima, dois litros de água por dia. Mais do que isso, não é bom, gente. Tem gente que fala, Ai, Mário, todo mundo fez litro de água. Faz isso não. Pra que isso? Dois litros tá bom. Duzentos ml a cada hora, bebendo sete golinhos de água. Tudo de vocês. Olha, tô sentindo mais inchadinha só desse lado aqui. Esse lado que dói mais? Ou é aqui? Não, vai ser domingo. É mais aqui, né? É. É. Eu vou dormir, gente. Parece. Não, é dormindo mais. Tirando a brincadeira, mas parece que tem um jeito. Ah. Tem uma... Tá um bim. Então, amor, o que você faz hoje? Descansa, o seu soninho de beleza. Tá lindo. Tudo de chuva, velho. Já liberei. Pronto, amor. Ela tá liberada hoje? Ela tá liberada hoje? Mas eu, coitada, não consegui ficar liberada pra ela. Tá liberada. Então, gente, olha. Ficou um pouco embaçada essa aula de novo, porque ainda não me acertei com essa câmera. Tá? E só pra finalizar esse nosso assunto do, da água, presta muita atenção, tá? Porque é o seguinte. Tipo assim, a Mário, eu começo a minha aula às sete horas da manhã, então você acorda às seis. Toma água. Os sete goles. E tomar água em jejum é a melhor coisa que tem, viu? É tudo. Presta atenção nisso. Você vai lá hoje. Oi, amor. Eu tenho que ir hoje pra resolver isso. Ah, internet. O que é que é seu celular? Internet é legal. Já? Entendeu? Então tem que ver. Gente, beijo pra vocês que eu vou fazer uns negócios rápido aqui. E olha, deixa eu te falar rapidinho, pera só um minutinho. Vocês aí que tão falando, poxa Mário, parou de emagrecer. O que que aconteceu? Readequação do cérebro com o corpinho de vocês, tá? Então acontece esse negócio aí. Quando você tá aí já uns 30 anos com 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos, aí você perdeu 35 quilos fazendo ginástica e parou de emagrecer. É uma readequação que o cérebro tem que fazer de tudo que tá acontecendo no seu corpo. Só que é o seguinte, gente, se você emagreceu e já chegou no peso que você quer, continue fazendo a ginástica, que ginástica é igual comida. Tem que fazer todo dia, senão o negócio não fica bom. Entendeu? Ginástica, exercício físico, bom dia. Bom dia. Traz saúde, independente do seu estado físico. Você tem que fazer exercício, mesmo que seja mexendo só o braço, mesmo que seja mexendo só o ombro, mas fazer um movimento por pelo menos 30 minutos, tá? Certo? Beijoquinhas, bom dia e muito obrigado a todos!